Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e trazendo mais informações sobre esse novo programa Auxílio Brasil. Muita gente está em dúvida ainda sobre como será aí as questões de pagamentos, questão de cartões, público dirigido, quem terá direito. Olha, vou mostrar para você todos os benefícios nessas mudanças, pelo menos 80% dessas mudanças que serão debatidas e apresentadas de forma 100% só no mês de setembro. Então preste atenção a todos os detalhes a partir de agora para você que está ligado aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Bolsa Família, página virada, agora é auxílio emergencial. Auxílio Brasil, baseado no auxílio emergencial. Olha, o Bolsa Família, esse novo programa Auxílio Brasil, será como em questões de pagamentos, benefício que passará justamente por essa mudança, vai sofrer reajuste em pelo menos 50% e vai ter bônus a quem conseguir emprego. Já entregue para avaliação do Congresso Nacional, essa medida provisória do novo Bolsa Família prevê uma série de novidades no benefício e ainda deve ter um reajuste de no mínimo 50% dos valores pagos, segundo o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. O benefício renomeado, agora para auxílio Brasil, é página virada do Bolsa Família. Bem, ainda deve demorar mais um pouco para ser definido, a depender da votação do Senado Federal e também das câmaras dos deputados. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal é que vão definir valores e todas as regras sobre essa medida. O prazo de votação é de 120 dias, mas declarações de ministro do governo Bolsonaro e o texto da medida provisória já dão esboço de que será um novo programa. Então, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, eu vou mostrar para você aqui o que está no texto, nesse momento, tá? Para você entender de forma detalhada. Combinado? Vamos lá então, a partir de agora. Presta atenção aí, o primeiro ponto que eu quero destacar, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, que diz o seguinte, a quem é destinado? O novo Auxílio Brasil, a quem é destinado? Bem, podem se beneficiar com o programa Famílias em Situação de Pobreza, renda por pessoa de R$ 89,00 e um centavo até R$ 178,00, ou de Extrema Pobreza, que é renda por pessoa de até R$ 89,00 por mês, e que tenham em sua composição gestantes mães que amamentam crianças ou adolescentes entre 0 a 21 anos. Esse é o destino desse novo programa Auxílio Brasil. Sobre o alcance, bem, o atual programa Bolsa Família abrange cerca de 14,6 milhões de beneficiários. O número do auxílio deve superar R$ 16,00, segundo previsão do ministro da Cidadania, João Roma. Sobre a questão do aumento, bem, o reajuste mínimo será de 50%. Atualmente, paga-se em média R$ 192,00. A previsão, portanto, é subir para R$ 285,00, mas aí é que está a questão. Esses R$ 285,00 é baseado em 50% em cima de R$ 192,00. O presidente Bolsonaro já disse que no mínimo que é R$ 300,00. Aí foi apresentada a PEC dos R$ 400,00, por isso que muita água vai rolar nessas discussões, nesses debates no Congresso. Sobre as modalidades, há três modalidades principais no benefício básico. Para a primeira infância, composição familiar e superação da extrema pobreza. Estas devem ser unificadas com outros seis benefícios bônus. Então, preste atenção. Primeiro se refere à unificação. O Auxílio Brasil, o novo programa que vai substituir o Bolsa Família, vai incluir o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, o Auxílio Criança Cidadã, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e o benefício compensatório de transição. Então, vou mostrar para você os detalhes, os detalhes de cada um desses programas sobre essa unificação que vai ser chamado aí Auxílio Brasil. Primeiro é Auxílio Esporte Escolar. Auxílio Esporte Escolar é o primeiro. Mas antes de mais nada, deixa eu pedir uma coisa importante para você. Dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso aqui. Essa amorazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolvendo com o assunto. Se deixa para depois, termina esquecendo. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Auxílio Esporte Escolar. Primeiro ponto da unificação do novo Auxílio Brasil. Será concedido esse Auxílio Esporte Escolar aos estudantes de 12 a 17 anos, às famílias do Auxílio Brasil, que se destacarem em competições oficiais do Sistema de Jogos Escolares Brasileiros. Serão pagas 12 parcelas mensais, mais uma parcela única, e cada aluno poderá receber apenas um Auxílio Esporte. Segundo ponto da unificação, que é a Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Será concedida a estudantes dessas famílias que se destacarem em competições acadêmicas e científicas de abrangência nacional. O terceiro ponto é o Auxílio Criança Cidadã. Será concedido para custear o acesso de crianças de 0 a 48 meses em creches, em tempo integral ou parcial. O benefício só será concedido aos beneficiários do Auxílio Brasil, que registrarem aumento de renda por exercerem alguma atividade remunerada ou comprovarem algum vínculo de emprego formal. O benefício não será pago se houver vagas em creches públicas ou conveniadas que atendam à necessidade da família. Muita gente estava perguntando sobre isso, então está dada a resposta. Esse benefício não será pago se houver vagas em creches públicas ou conveniadas. Então, se houver vagas, se houver vagas, então, essa parte desse Auxílio Criança Cidadã, um novo benefício, será excluído. Agora, caso não tenha vaga, aí vai entrar esse Auxílio Criança Cidadã, uma forma de benefício, de bônus. O quarto ponto fala sobre o Auxílio Inclusão Produtiva. Bem, será concedido aos agricultores familiares descritos no Auxílio Brasil, o objetivo é incentivar a produção, doação de consumo de alimentos. Após três meses de carência, a manutenção de pagamento será condicionada à doação de alimentos para o Programa Alimenta Brasil, também criado pela medida provisória. Em valor correspondente, a parte do valor anual do auxílio recebido. A duração máxima do benefício será de 36 meses para cada família, que poderá voltar a recebê-lo após outros 36 meses. O quinto ponto fala sobre Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que diz o seguinte, será concedido àqueles beneficiários do Auxílio Brasil que comprovarem algum vínculo de emprego formal. O pagamento será encerrado caso o beneficiário perca o emprego ou a renda ultrapasse os limites previstos para o Auxílio Brasil. O valor do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana não será computado por limite de renda familiar mensal do Programa Social. E o sexto ponto, que a gente traz para você nesse momento, diz o seguinte, benefício compensatório de transição. Será concedido às atuais famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, que será formalmente extinto. O objetivo é garantir os pagamentos até que a nova estrutura de benefício seja implementada, portanto, esses são os seis principais pontos do texto que vai ser debatido aí no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. O último ponto que chama a atenção é sobre o empréstimo. Muita gente perguntando, Alex, e a questão do empréstimo consignado? Como vai ficar a questão do empréstimo consignado? Então, para a gente encerrar essa informação, o empréstimo consignado diz o seguinte, bem, o empréstimo consignado diz o seguinte, o governo quer permitir que até 30% do valor do benefício possa ser descontado na fonte para abater empréstimos consignados, que seria o caso do empréstimo, em vez de ser empréstimo Bolsa Família, ser empréstimo do Auxílio Brasil. O pagamento das parcelas do crédito concedido por barcos, aliás, que será concedido pelos bancos, poderá ser descontado quando expressamente autorizado pelo Ministério, aliás, pelo beneficiário. Então, o beneficiário autoriza, e aí vai ter um desconto de até 30% do limite do seu valor, do valor do benefício. E aí caberá ao Ministério da Cidadania definir as condições do crédito e critérios para a celebração dos acordos de cooperação técnica entre a pasta e as instituições financeiras interessadas em ofertar o empréstimo. A pessoa que for fazer o empréstimo, o tomador do empréstimo, que perder a condição do benefício do Bolsa Família, vai continuar responsável pela quitação do empréstimo ao banco. Ou seja, se por acaso você deixa o programa, consequentemente você, de alguma forma, vai ter que dar um jeito de pagar, de continuar pagando o empréstimo que você tomou. Esse é o texto que está sendo debatido, avaliado nesse momento no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Apresentação de tudo, a previsão está aqui para setembro. Valores de R$ 300 ou R$ 400, as vagas, o empréstimo consignado e outras coisitas mais, outros detalhes mais. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, até a próxima pessoal. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto